Abre lá! Olha aqui, vovó! Pare de ser malvada, vovó! Pare de ser malvada, vovózinha! Vem cá! Vem cá, tadinhos! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não! Não! Gente, eu peguei uma chave vermelha! Pegou! Uma chave vermelha! Gente, olha! Hoje nós estamos de volta no joguinho da Granny! Oi, amantinha! Oi! Oi! Oi, Nath, Nath! Oi, Niki! Oi, Niki! Oi, oi! Gente, a vovó! A gente tá aqui embaixo, gente! A vovó! A vovó! Vovó! Quem é a vovó? É a Sofia? É eu! Sofia! Amiguinha! É! Essa amiguinha... Não pode pegar nada! Abraça a Lavinha! A vovó! Abraça a Lavinha! Ela é roubada! Ela tá conversando comigo! Ela é boazinha! Não! Oi, vovó! Ela é boazinha! Venha! Eu vou dar no pé! Não vou pegar pra da vovó, não! Tinha vovó! Não! 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 Hoje nós estamos de volta no jogo da Granny! A Granny é uma vovó muito malvada e maluca! E o nosso trabalho é achar todas as pistas que estão espalhadas pelo mapa, pra gente poder escapar! Uma pista! Achou! Um alicate! Eu também achei um alicate! Vamos pegar as pistas, tá bom, gente? As pistas, tá bom? Tá bom! Eu quero pegar vocês! Eu vou pegar vocês! Eu vou pegar vocês! Eu vou pegar vocês! Não deixa a vovó pegar, não! Eu estou em busca das pistas, mas as pistas parecem que estão escapando! Pistas! Sim, tá muito difícil! A vovó não vai conseguir pegar, gente? Não vai, tá, vovó? Não vai, não! Ah, vovó! Não vai conseguir! Olha, veio uma foto da vovó aqui, uma fotinha! E tem um menininho que tá ajudando a gente! Ai, menininho! Mas é que vocês estão se escondendo? Vovó, você não vai achar, não! É a chave! Cadê a chave? Cadê a chave? Aqui, aqui! Tá na minha mãozinha! Agora não abrem! Você achou uma chave? Eu achou uma chave? Não sei! Cadê você? Gente, toma cuidado porque a vovó está colocando armadilhas no chão, viu? Não pisa! Cadê a vovó? Ela tá colocando armadilhas no chão pra capturar a gente, mas ela não vai conseguir! Porque nós vamos ir mais rápido! Eu acho que a gente vai olhar pro chão! Eu acho que vocês estão perto das minhas armadilhas! Não! Oi, gente! Eu não tô achando as pistas! Cadê as pistas? Cadê as pistas? Cadê as pistas? Vocês nunca vão achar! Ai, ela tá com medo! Eu vi ela! Vocês viram, vovó? Eu achei uma chave! Eu achei uma chave! Eu achei uma chave! Ai, que gosto do alicate, gente! Ô, Niki, você achou o alicate, alicate, alicate? Sim! Será que usar aqui? Não! Eu acho que o alicate tem que usar na porta, Niki! Ô, vovó, tá aqui! Cuidado! Ô, vovó, tá aqui! Oi, vovó! Oi, vovó! Vai pegar o menininho! Pegou o menininho! Ai, vem aqui! Cadê vocês? Amandinha, sai daí! Amandinha, vai te pegar, Amandinha! Vovó! Gente, eu vou... Olha, eu tenho agora uma arminha pra pegar a vovó! Fica só olhando! Fica só olhando! Fica só olhando! Não! Eu vou pegar a vovó! Não, Amandinha! Para de correr, vovó! Para de correr, vovó! Não, 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 não! Ai, errei! Ué! 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 A vovó me pegou! A vovó é muito forte! É! Muito forte mesmo! Agora vamos ter que unir forças pra conseguir escapar da vovó Granny! Ué! 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 Que susto! Que susto! Que susto! A vovó apareceu com aquele cabezão bem na minha frente! Vamos ter futuro podido de mim! Olha, Lucas, é uma chave! Olha! Eu acho uma chave! Eu acho que eu sei aonde eu pus essa chave! Onde eu coloco! Vovó! Oi! Aqui, ó! Cadê vocês? E abrir, abrir o cofre! Estão escondidos! Estão escondidos? Onde está escondidos? Niki, você aparece com esse cabelo que eu pensei que é vovó, né? Niki, fica olhando se a vovó não tá deixando, tá bom? Fica olhando, tá bom? Pegou a mandinha, pegou, pegou Gente, eu achei uma chave de um cadeado Que susto, Zé Fia! Eu achei a chave de um cadeado Um cadeado azul Se você ver um cadeado azul Me fala, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom! Ah, vovó é muito feia E ela tem um cabeção Eu tenho um cadeado azul Será que é pra desse cadeado aqui? Fá, vovó! A vovó, ela tem um batonzinho E a vovó é a Nath Aqui é a chave de fenda Cadê a chave de fenda? Busca lá, busca lá Busca lá Gente, eu joguei a chave azul e ela caiu embaixo do chão A chave azul caiu embaixo do chão Você pode me falar o que você ficou? Acorda, eu vou pegar o tempo Pera o pouco, Zé Fia, pera o pouco que eu vou pegar a chave de fenda Sai daqui, vovó Para de ficar guardando o caixão que não vale, vovó Não vai ficar guardando o caixão, não Você não quer ir guardando o caixão? Sai daí, vovó Sai daí, vovó Sai! Não vou sair Então, vou atrás de vocês Eu vou dar a volta então, vovó Tchau, vou dar a volta É, vai dar a volta Ela caiu, pode ir, pode ir Vai, vai rápido Sai nada Ai, ai Pai de ser maluca, vovózinha Pegou a Niki, pegou Pegou a Niki, Niki, pegou Tadinha Só tem você Só eu, só eu Calma, não fiquem com medo Ninguém fica com medo Porque eu sou super loquinho Meu netinho favorito E eu vou ganhar sozinho Porque eu sou muito rápido Vai ter que escapar sozinho Porque eu não tenho ninguém para te ajudar Eu vou escapar sozinho sim Porque eu sou rápido e eu sou muito inteligente Vem assim juntar suas netinhas Viu? Abri Agora Abriu alguma coisa Agora eu abri E agora? Vou ficar olhando, gente Acolhando que eu vou ganhar Tá bom? Vovó Deixa eu ver Ah, gostoso Você é muito fraco Não Não Você vai ficar com a vovó A mim É O que você O vovó Fazer bovada, vovózinha Venha, meu netinho Vem dar um abraço Vovona Abraço da vovó Gente, o que que abriu? Me ajuda Vocês não me ajudam, gente Vou fazer um polêmico de uva Vou fazer um polêmico de uva Vou fazer um polêmico de uva Ai 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 Vai, vai, vai Ai Ai Para de guardar caixão, vovó Eu vou dar a volta Tchau pra você Não Venha cá, netinho Estou dando a volta, vovó Do lado, outro lado Do outro lado? Ele já fugiu Cadê? Ele tá lá fora Pode ir Ah, ele tava fora? Obrigada Vovó Ele tá lá na piscina No quarto de atornal Não, não conta o Jotô, não Nem tem piscina no jogo Ai, 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 ai A Sofia nem sabe contar mentira direito, Sofia Conta direito Ai, eu também Tá bom Agora, temos que ser muito rápidos e atentos Porque a vovó conseguiu ser muito rápida Nem se tem alguma coisa lá em cima E pegou todo mundo Só não pegou o Loquinho Então o Loquinho tem que ser muito rápido e muito esperto a partir de agora Se eu vacilar por um segundo sequer, a vovó vai me pegar Então, atenção A vovó, será que tem alguma coisa aqui em cima? Você não quer um bolinho de chuva da vovó, não? Não, eu quero nada, vovó Eu não quero nada, não Porque você não faz bolinho gostoso, não, vovó Não, você não faz bolinho gostoso Porque uma vez eu comi bolinho da vovó E bolinho não era gostoso, não Vocês só vão ganhar Onde o Loco que está? Eu caí Onde o Loco que está? Não conta, gente Não conta, não Não conta, não Tá bom Não vou cortar Ele está Lá perto dos quadrinhos Vovó Vovó Vovózinha Vovózinha Cadê você? Cadê você? Cadê você, meu netinho? Pode falar, onde está? Eu estou procurando a pista para escapar, vovó Ah, você pode falar qual é a pista? É, é, eu estou Vai lá embaixo, vai lá bem embaixo Desce tudo, 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 tudo Vê se tem alguma coisa Não tem não, Nicky Eu estou perdido 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 Mas ela está nos quadrinhos, Loco Aqui tem essa chave azul Mas eu não sei Cadê a vovó? Mas cadê a vovó? Cadê a vovó? A vovó está aqui Pega a porta A chave azul Eu acho que é no cadeado de lá fora, Loco Escorre Não, não Ela fora, lá fora Aonde que é, então? E aí, aí, aí Eu acho que é aqui, gente Acho que eu sei Não, Loco Você tem um filme para ver Que é do povo de você A vovó me pegou de costas Não valeu, vovó Agora a gente não vai deixar ela ganhar Não vai, não É, não vamos deixar Não, não Olha, eu acho que essa é uma alavanca do poço Pega a alavanca, Nath Pega a alavanca, tá bom? Pega Oi, oi, oi A menina aqui Correi A vovó está linda De novo E ela está vindo nos pegar Nós temos que ficar muito rápido Senão a gente vai perder Eu vou usar o martelo Aqui na porta A vovó é muito grande A gente também Nath, vem cá, vem cá Eu sei onde usa essa alavanca, tá bom? É aonde que usa? Conta a minha Aqui, Nath Usa aqui Rápido, Nath, usa Usei Usei A vovó está vindo, gente Cheguei Vovó Abre lá Olha aqui, vovó Pode ser malvada, vovó Pode ser malvada, vovó Não, não, não Vem cá Vem cá Vem cá, vó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Gente, eu peguei uma chave vermelha Pegou Uma chave vermelha Eu peguei Oi, vovó Vem, vai, vó Vem, vovó Vem, vovó Vem, vovó Vamos deixar cadeado essa chave vermelha aqui, vovó Aonde será que eu tenho que colocar esse cadeado com essa chave vermelha? Vamos ver, vamos ver Eu acho que essa chave vermelha é a chave da porta principal E é a chave pra gente escapar definitivamente dessa casa Aguenta aqui, vovó Eu aqui Não tem Não tem Não tem não Não tem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Gente, eu não sei aonde usa essa chave vermelha Alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda Eu vou te pegá-la Pegou? Ela pegou? Sim, me pegou já Ah não, vovó Onde é que meu netinho preferido foi? Tem só eu vivinho, só eu vivinho, só eu Não, não Eu também Amandinha, ajuda, Amandinha, ajuda Amandinha, então vem Até vocês Eu peguei uma chave vermelha Só que eu não sei aonde que eu tenho que usar essa chave vermelha, alguém sabe? Será que eu peguei aonde fica o carro? O carro? O carro? Não acho que eu tava aqui Não achei nada Será que é o carro? Que susto, Nick? Que susto Vem cá Acho que não é aqui não Onde que fica? Ah, é aqui Aqui embaixo Olha Olha Não, não conta não Onde que é? Não, é em cima Mas não tem nada É embaixo? Onde é aqui embaixo? Não Ai, a vovó me pegou de novo Ai, você me assustou Não gostei não Eu acho que a vovó conseguiu ganhar todas as vezes e nós não conseguimos escapar dessa vez, né? Mas foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa aquele like e se inscreva lá embaixo Fui Tchau